A Insider tá sempre criando, expandindo o seu portfólio E depois das camisas e cuecas campeãs de aprovação Os caras agora também fazem bermudas, shorts feras Tem duas opções, os mais caros e os mais baratos O que eu mais uso, inclusive, é o barato, o Everyday Shorts A mágica é a exata mesma da camisa e da cueca Depois que você veste, fica muito difícil ir pra qualquer outra coisa Também não desbota, a cor segue viva por muito tempo Não precisa passar, é anti-odor e o tecido não esquenta Mas o principal é a maciez A maciez é sacanagem, é feito de tencel Parece que você não tá vestindo nada Eu, inclusive, peguei G, quando meu tamanho é normalmente M Porque eu gosto de bermuda mais folgada Não tem nada mais confortável E ainda te deixa preparado pra qualquer ocasião Relaxar em casa, ir pro treino, sair com a cônjuge Não precisa ter mais um short pra cada ocasião É 3, 5 e 1 Indico com força, tanto quanto a camisa e a cueca E com o nosso código promocional sexto round tudo junto Você tem 12% de desconto nos Everyday Shorts Ou em qualquer produto da Insider O link, como sempre, tá na descrição e no comentário fixado Beleza? Vamos pra resenha Pra quem acompanha MMA há mais tempo Lembra que em abril de 2018 Ou seja, há exatos 6 anos Rolou uma dura discussão sobre a perenidade de Justin Gaeth como lutador Porque o maluco esteve, numa pequena janela de 4 meses Em duas batalhas encarniçadas Contra Dustin Poirier e Ed Alvarez E as consequências foram desastrosas Anota aí 341 golpes absorvidos em 7 rounds Média de 75% de tudo isso contra a cabeça Gerando dois nocautes brutais Isso porque poucos meses antes Gaeth esteve em luta violentíssima contra Michael Johnson Onde fez a dança da galinha E absorveu mais de uma centena de pancadas É claro que essas 3 jornadas comeram ali um pedaço da barra de energia dele Diminuíram o tempo de vida útil E o mais bizarro é que tudo isso foi voluntariamente Não precisava ter acontecido Vejam, Gaeth começou a treinar wrestling estilo livre com 4 anos de idade E foi considerado um fenômeno da modalidade no ensino médio Graduou com 191 vitórias e apenas 9 derrotas Foi pra Universidade do Colorado com bolsa integral E virou wrestling all American Chegou a ser um dos 8 melhores do país Beleza, o cara nasceu com poder de fogo Gosta do caos E logo que ingressou no MMA se apaixonou pelo nocaute Pela trocação franca Verdade seja dita Se fosse muito diferente De repente nem estaríamos falando sobre Seria só mais um wrestler pontuador chato Ainda assim eu acho que Gaeth poderia ser Gaeth Ter a identidade atual Se preservando só 5, 10% a mais Que tal uma, duas quedas por luta Pra pontuar ou esfriar Salvar o cérebro da fritura total Senhores, Gaeth é um wrestler all American Com uma queda convertida em 13 lutas no UFC O cara literalmente prefere perder a consciência e alguns anos de vida Do que recorrer a arte marcial que treina desde os 4 anos de idade Então lá em 2018 já era bem claro que o bicho não ia mudar E nessa batida, acumulando danos, Gaeth dificilmente seria um lutador longevo Como ainda tinha o superpoder da juventude Tava com 28 anos E o nível de competição diminuiu um pouco depois desses dois nocautes A coisa caminhou Gaeth persistiu, enfileirou 4, virou campeão interino E disputou o cinturão linear duas vezes Contra Rabib Nurmagomedov e Charles Dubronx O problema é que o estilo seguia o exato mesmo Em outras palavras, apesar de uma série de vitórias Gaeth fez a dança da galinha contra Rafael Fiziev e Michael Chandler E levou o knockdown de Tony Ferguson e Charles Dubronx Adicionou mais quilometragem à máquina Agora, no UFC 300, no último dia 13 Absorveu 181 golpes na cabeça Disparados por Max Holloway E foi brutalmente nocauteado nos últimos segundos Pior jornada possível pra um cara como ele 25 minutos de castigo Mais uma concursão cerebral A coisa foi tão feia Que Gaeth já anunciou uma pausa na carreira Serão pelo menos 6 meses Sem qualquer contato Sparrem Seu cérebro não pode mais chacoalhar Ao perfil MMA Knockout Ele tentou ser positivo Disse que vai voltar Tem lenha pra queimar Mas entregou o recado num tom preocupante Abre aspas Essa é a única maneira que sei lutar Até se eu quisesse mudar Não é mais possível Então a próxima vez que eu subi lá Vocês sabem que será o melhor show do planeta E aí? Gaeth ainda consegue emendar outra série de 4 knockouts E finalmente virar campeão linear? Como disse no vídeo sobre o Charles A situação atual da categoria É das melhores pra quem quer se reerguer Porque o campeão Islama Rachev Tá dizendo com todas as palavras Que não vai ficar Vai ficar mula pra divisão até 77kg E depois se aposentar E se o cinturão ficar vago Num cenário onde Charles Puriê e Gaeth Vem de derrotas E o Holloway tá entretido no peso pena Qualquer um desse trio que vencer Entra no páreo Por exemplo Vai que Rachev abandona a categoria Depois de outubro E casam Gate vs Charles 2 Pro final do ano Se o americano vence É o número 2 Tá vivíssimo Não tem o bola de cristal aqui Jamais descartaria um competidor Do calibre do Gate Mas a realidade é dura Primeiro que ele não tem mais a juventude no corner Considerando essa pausa Gate vai estar com mais de 36 anos Na próxima vez que pisar no octógono Adicionando toda a bagagem E o que o Holloway fez É impossível que os seus melhores dias Estejam à frente E não atrás Tanto física quanto psicologicamente Ele tem potencial pra entregar mais 4 5 lutas muito divertidas E faturar uma boa grana no processo Com certeza Mas pra ser campeão Além de não poder desanimar nem um pouco Tem que rolar uma conjuntura Tão favorável Mas tão favorável Que a chance dela acontecer muito pequena E ainda que se mantenha só no campo do entretenimento O cara das lutas divertidas Um porteiro pra divisão Gate precisa parar pra pensar sobre o custo disso Beleza, a grana é boa Mas continuar apanhando dessa forma Com 37, 38, 39 anos Pode gerar sequelas irreversíveis Para as próximas décadas Claro, é maior de idade O soberano sobre o próprio corpo E as próprias decisões Se quiser morrer pela espada Assim como viveu através dela A decisão é só dele O meu ponto é que nada nessa vida é de graça Ser extremamente agressivo E topar tantos riscos pra entreter É rentável Mas tem um custo alto E Gate vem rolando os dados há muito tempo Como disse no início do vídeo Em 2018 já tivemos essa discussão Ele não promoveu grandes mudanças Fez adaptações Foi empurrando com a barriga Jogando pra debaixo do tapete Aqui e ali Mas acho que agora a conta finalmente chegou Tô naquele ponto Que apesar de ser muito fã do cara E vibrar com as lutas O lado empático Começa a demandar menos dele Demandar menos guerras Porque sinceramente Não sei se gostaria de ver Gate no MMA Por muito mais tempo Só pro cara acabar com encefalopatia Mas claro Esse é apenas o meu ponto de vista Os meus dois centavos Fazendo um balanço Sobre a carreira do Gate até aqui Vocês concordam que a situação Tá ficando preocupante? Ou é alarmismo meu? Nada disso Daqui a pouco o cara tá bem demais E vai dar tudo certo Comenta livremente Aqui embaixo no vídeo Não esquece do like Pra o nosso canal ser recomendado Pelo YouTube no menu lateral E também não perde a última resenha Que foi sobre a cornetada De Chris Weidman no Poiton Comparando o brasileiro Com o wrestler Ben Askren São extremos opostos E por que o discordo do Weidman? Clica no link aqui do lado E confere Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã